Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo. Estou vendo aí a zona sul de Porto Alegre, aqui no bairro Guarujá, a avenida do mesmo nome. 4h08 da tarde do dia 27 de julho de 2024. Me vê como está um pouco aí a situação da zona sul, aqui na Orla do Guaíba. Tempo nublado, bem fresquinho. Aqui no bairro Guarujá a estação marca 18 graus e 4 décimos, faz 18,5 na Cavalhada, 18,6 na Vila Conceição. Na zona norte, Chacra das Pedras com 19,8, então aqui está mais ou menos 1,5 grau mais frio que a zona norte da cidade. Lá na zona norte a máxima foi 20,3, aqui não bastou os 18 até agora e vai ficar nisso mesmo. E tem aqui à minha esquerda o arroio da avenida Guarujá, aquele canalizado aqui. Agora cheguei na avenida Guaíba, 4h09 da tarde, o relógio marcando aqui 20 graus, bem aqui na Orla. A gente vê aqui terra, aquela cor escura, que vai chegar bem junto ali do Guaibão. Tem que aumentar essa área aqui e tem muita coisa encardida e demolida ainda, inclusive. Vamos parar aqui, olha só. Ih, até que o acessonal está ruim. Vamos parar aqui o carro, então, mas um pouco longe da lama. Vamos comentar o local aqui. Ainda tem bastante lama, está bem suja essa área. Vamos chegar bem lendo junto da água. Olha como tem o aspecto do sedimento no solo, olha. A grama bem escura, a umidade está alta. Aqui o banheiro público da Praça Zeno Simon. Aqui a marca da enchente, olha. Peguei aqui bem na minha barriga, quase no estômago. Aqui, vou chegar ali. Estou aqui fazendo churrasco, aqui atrás. Teve um camarada que mora aqui. Nossa, está bem fofo esse daqui, olha. O solo aqui está bem fofo. Parece que a terra não secou direito mesmo. Hoje choveu um pouco aqui na zona sul. Acho que foi na cavalada, acumulou 4 milímetros e pouco. Deu um e pouco na outra estação. Olha aqui como é que está a passarela. Aquelas que, como tem lá na Orla do Goíba, na parte nova da Orla. Na zona norte, está assim aqui. Vamos para lá, então. Não, aqui está muito vazio. Caminho um pouco mais adiante, em direção ali ao arroio. Olha aqui, a camada de terra que veio. A gente vê que tem muito... Tem areia e é... Aqueles pedrinhos pequenininhos que vieram. Parece... É pedra mesmo. Quebrada. Mas é da erosão. Foi quebrada em alguma obra, alguma coisa assim. Olha como é que está isso aqui. Pedras de granito. Concreto. A água veio aqui para cima, removeu essa área toda. Ela fez tapou de areia aqui. Tem um monte alto. Dá para ver a espessura que ficou. O Goíba agora é bem mais baixo. Lá na usina do gasômetro, com 2 metros e 1 centímetro. Deve estar no Cais Mauá em torno de 1,60, 1,70. A gente vê também uma neva em cima do Goíba. Lá na zona norte, minha estação tem umidade de 82%. Passificou o dia inteiro em 80% a umidade. A máxima lá chegou, eu falei, 20,3. Choveu no início da tarde, só molhou o chão. Caiu para 19 graus e agora estabilizou nessa temperatura. Olha só, a gente está olhando aqui para o lado oeste. Tem que ver o mapa exatamente se aqui é o oeste mesmo. Acho que sim. A gente não vê o outro lado do Goíba. Está muito calmo. Está dentro do nível normal dele. A gente vê, é claro, muito plástico. A vegetação morta aqui, essas folhas. Ficaram muito tempo submersas. A gente não vê o fim do Goíba. Inclusive, a gente não vê a diferença da linha da água. A separação da linha da água com a névoa. Tem umidade e também tem fumaça na atmosfera que eu falei. No vídeo de ontem, de tarde e também de hoje, que eu gravei ao meio-dia. Só ver os vídeos anteriores, dois últimos aqui do canal. E todo o lixo que vem com a inundação. Então, a água no banheiro lá, que eu filmei ali atrás, está batendo na altura da minha barriga, mas eu estava em cima dessa superfície aqui. Aqui a água deu quase dois metros de altura aqui onde eu estou. Estou indo um pouquinho mais baixo. Subiu aqui em cima, então, na altura mais ou menos de onde eu estou filmando agora. O aspecto tem meio escurecido um pouco da vegetação, do solo. Uma grama mais ou menos morta, meio danificada. O marrom aqui, e bastante areia também para o lado de cá. Aqui é a Avenida Guarujá, sobre uma das passarelas do Arroio, aqui na Orla. Ele bem calmo, baixo, está raso, inclusive. Dá para ver aqui o fundo dele. Tem uma rocha aqui embaixo, bem aqui. Onde ele deságua, tira o ruim aqui de lixo, né? De podre, é esgoto mesmo isso daqui. Por isso que o Goíba não é balneável. Pelo menos não nessa parte aqui. A grande parte dele não é. E olha como foi embora aqui a terra. Aqui é terra mesmo com grama e a terra feita para botar grama em cima. Aqui tem uma terra mais escura, um pouco de argila embaixo. Foi tudo embora. Estão aí todas expostas, há muita erosão aqui. Então teve erosão onde as ondas ficaram batendo. E onde as ondas chegavam, levaram a terra. É o efeito também da praia no oceano. As ondas no oceano removem o fundo o tempo todo. E até onde chegam as ondas, onde sobe a água, é onde a terra é depositada. Aconteceu isso daqui, também nessa Orla do Guarujá. E aqui a gente vê a massa de terra. A gente pode ver também que o pessoal voltou aqui a usar o lugar. Tem criança, tem família. Lá atrás tem um camarada aqui fazendo um churrasco. Tem uma fumaça lá atrás. Aquelas cabaninhas que tem pequenas churrasqueiras de tijolo. Olha aqui. Olha a areia que subiu para o lado de cá. É que é tudo areia que a inundação trouxe. Olha a espessura que tem aqui de terra. 4,18. A gente consegue caminhar aqui, olha só. Bem praia mesmo ficou isso daqui. Incrível como ficou atolado em areia aqui. Deve ter uns 40 centímetros de terra. Só aqui. De novo o Guaíba. Aqui está vendo o mapa direitinho. Aqui de fato é... Pra lá é o oeste, né? Só é pra cá a Orla. Tem aqui o bairro Espírito Santo. Que é o morro ali à frente. Aqui não aparece. Aqui a gente vê a Orla do bairro Ipanema. O fim da Orla de Ipanema. O bairro depois do Espírito Santo. Nós vamos chegar até lá. Passando também de carro. E devo parar, acho que em algum ponto. Esse morrinho aí é o morro de Sabiá. É o morro mais baixo da cidade. Tem 40 metros de altitude. E depois o outro morro lá. Onde fica o bairro Vila Conceição. Que é aquela estação que eu cito sempre. Naquela ponta lá. Cercada de água do Guaíba. E aqui temos um cachorro tomando um banho. E aí garoto, tudo bem? Como é que está? Lá foi ele. Bem feliz. Tocindo essa água suja aí. Repara que a gente não consegue ver nada. Ela está bem espessa aqui. No céu a gente consegue ver. Está muito nevoado. Por causa da umidade da fumaça. Tem nuvens de altitude. Seus. A gente consegue ver o contraste. Que essa nuvem é mais baixa. Que é um alto estratos. É. Acima está um pouco mais claro. Tem uma certa... Certo desenho. Uma textura. Nuvem de altitude. Está chovendo agora bastante no noroeste do estado. Ali na região de Santo Ângelo. São Borja. Talvez esteja começando a chover. Santa Rosa e Juí. Até a próxima de Cruz Alta também. Está até ali a chuva. Para cá não está chovendo. Olha como a terra está alta aqui. Olha só. Olha quanto é de terra aqui, gente. Agora que secou bem. Dá para caminhar bem para o lado de cá. Olha aqui. Olha a altura que ficou isso daqui. Olha aqui. Olha aqui. Aqui deve ter o quê? Acho que meio metro quase. Não. Quatro centímetros. Por aí. Erosão. Erosão do lado de lá. E aqui é todo depósito de areia. As casas lá continuam encardidas. Muitas delas. Dá para ver daqui. Aquela parede branca da frente. Vou passar de carro na frente ali. Ela está danificada na parede de baixo. Caiu parte do reboco da parede. E manchada ainda. E eu vi casas fechadas aqui na Avenida Guaíba também. Olha. Aqui escavocaram parte da areia. Foi liberado o chão aqui. Olha a altura do monte que tem de terra. E olha só. Opa. Aqui é um banco. Era para sentar, né? Na altura dos meus pés praticamente. Incrível. Opa. Olha só. As casas aqui é como de futebol. A areia não chegou a passar. Ela ficou parte. Um pouco presa pela garagem. Está toda suja também. Com lixo. Aqui também removeram parte da areia. E aqui a erosão removeu parte das placas de concreto também. Tiveu todo o fornamento das placas. Agora um pouco fora de lugar. Vamos retornar um pouquinho. A casa aqui da frente deve estar desocupada. Bastante suja. Não sei com o tempo se ela está assim. Se ela desde antes da cheia. Mas a porta por baixo está aberta ali. A terra que recolheram. Tiveu uns montinhos aqui ao longo da calçada. Lá atrás também. Ainda estão limpando a área. E isso aqui é uma coisa trabalhosa. Tirar tanta terra assim. Demora. Demora bastante tempo. Também tem que desentupir as bocas de lobo. Aqui é a mesma coisa. Eu estava na pista aqui na frente. Eu estava na pista aqui na frente. Ainda não arrumaram. E tem entulho nessa rua também. Marca da água. Está feia a coisa. Já se puia. Agora. Olha aqui o entulho. Olha só. Agora 19,7 graus aqui no bairro Guarujá. Vila Conceição também 19,7. Nossa. Tem coisa aqui. Olha só. Ainda tem. Não, e está tudo marrom. Está encardido. Nossa. É que também teve a inundação aqui no final de junho. Quando o Guaíba subiu de novo. Estava frio. É que estava tudo lagado. Aqui é rua dos Genoas. Vamos voltar para cá. Está bem encardido aqui. Caramba. Ah, que tristeza, Tchê. O estrago está ruim mesmo. As consequências, né? Olha aqui à esquerda como é que está. Tudo marrom. Bem marrom. Rua Criciúma. Olha a marca aqui na parede. Olha na rua Criciúma, na esquina. Muito pesado. Tem um carro ali parado em uma garagem. Porque ficou na inundação. Então aquele carro está há três meses lá parado. Imagina, 27 de abril foi quando deu a primeira enxurrada aqui. Foi dia 27? Foi dia 27 de abril. Quando aqui eu tive a precipitação de 129 milímetros, 128 milímetros na minha estação. Chacara das Pedras. Foi o dia que mais choveu das sequências de enxurradas aqui na cidade. E teve mais, claro, no interior. Bem, a chuva é até bem mais no interior que aqui. No alto ali do vale do rio Jacuí. Também o... Perdão, o Taquari. O Sinos, o Caí. Na região ali da Serra do Botucaraí até Caxias do Sul, Gramado Canela. Foi muito feia a situação da chuva ali. Começou dia 27 de abril. Faz exatamente três meses. Aqui é a Avenida Orleans. Eu não sei se eu cheguei a chegar no bairro... Cheguei a chegar é ótimo, né? No bairro Serraria. Eu fui bem na divisa. Vamos lá para o bairro Ipanema. Vou dar um foco aqui, ó. Tentar focar um pouco. Você vai ver aqui a sequência das construções aqui na... Opa! Está torto isso aqui. Na Avenida Guaíba, ao longo aqui do bairro... Opa, de novo, pera aí. Do Guarujá. Do Guarujá. Passo daqui em frente onde eu estava estacionado. Hora 4h34 aqui do relógio na frente. Relógio de rua marcando temperatura de... Estava 20 ainda. Aqui é a Avenida Guarujá, ó. De onde eu entrei no início da gravação. Um tempo bem em soço, muita neve, umidade alta, fresquinho. Aqui é o terreno todo abandonado. Tem umas casas abandonadas aqui. Algumas. Estão vazias. Mas algumas parecem abandonadas também. Porque não foram limpas. Não fizeram nada com elas. Aqui é a rua Muriã. Muito encardido também aqui, nesse lado. Mas aqui é um muro que desabou, ó. É. Tem uma casa ali, um muro que desabou. E aqui, na sua esquina, toda podre, com plástico. Tudo que é lixo aqui, ó. Tudo preso nas grades desse terreno. Aqui janto. Opa! Aqui é o bairro Espírito Santo. O Guaibão está à minha esquerda. Já é um terreno bem mais alto aqui em cima. Olha como muda a paisagem, ó. Olha como muda a paisagem, como tem irregularidade no terreno. Como ele é alto, baixo. Aqui os arcos na hora do Guaíba, ó. Aqui é um ponto turístico local ali, ó. Ali embaixo. Só fui descobrir agora durante a enchente. Eu sabia que existia isso daí, mas não sabia onde é que era. Aqui já vai Ipanema agora. Acho que aqui já é a entrada de Ipanema. Aqui é a Rua dos Tabajaras, parece. Não. Não sei. Eu acho que ali é errado o nome. A hora está bastante suja aqui, hein. Está um pouco para o lado de cá. E é o mesmo cenário. O sol do chão encardido. Não vejo terra aqui em cima. No final de junho. Eu vou deixar o vídeo do final de junho, quando eu estive aqui. Tinha muito vento. E o vento pegava mais contra essa parte que dá a hora de Ipanema. Porque ela é curvada. À medida que eu for mais para o norte, a avenida vai pegando para a esquerda. Vai virando para a esquerda. Naquele dia, no final de junho, estava frio, ventando muito. E o Guaíba estava batendo para o lado de cá, principalmente, dessa avenida. E subindo aqui no calçadão. Estava meio alagado aqui também. Dá para ver um pouco da água aqui. O Guaíba é com 2 metros e 1. Eu vi um vídeo no X. Num camarada de jet ski no Guaíba. E o cara trancou o jet ski numa bango de areia. E caiu do jet ski para frente. Voou para frente. Tem muita terra dentro do lago. Impressionante como está assoreado o Guaíba. Aqui tem um bom público. Vou pegar aqui a esquerda. A direita. Aqui as propriedades. Olha como está aqui. Tudo encardido também. Muita coisa ainda demolida. Não posso ir reto. Por causa do trânsito mesmo. Ah, olha como a praia lá está extensa. Vamos chegar ali na frente. Ó, 4h38 da tarde no relógio. Aqui na frente da Avenida Oswaldo Cruz. Aqui é a Rua Gay da Fonseca. Vamos parar aqui na frente. A gente consegue notar que tem bastante terra ali na frente, ó. E agora está começando chover. Está caindo umas rotinhas de chuva. 4h41. Olha como é que está aqui. A orla do... de Ipanema. Olha a altura da areia, gente. Olha que finalmente está aqui. Está visível, né? A água estava aqui a última vez. Olha aqui. Caramba. Olha a altura da terra. Olha que vir de areia para cá. Hum. Nossa Senhora. Subiu um monte. As onças ficaram batendo aqui. À medida que a água recuou. Começou a depositar areia para cá, ó. Aqui no fundo tem o sol aparecendo. Um pouco de... Tem uma camada de cirros. Um pouco mais grossa. Aqui em cima aquele alto traço que eu falei antes. Mas olha só o desenho aqui da areia, ó. Olha só. Coisa incrível. A quantidade que veio para cá. Agora faz 18,4 graus no Guarujá. 18,8 na Vila Conceição, que está depois ali do Morro do Sabiá. Ali na frente. Incrível como ficou larga aqui a orla. Eu não lembro exatamente como é que era aqui, mas eu acho que ela ficou... A orla aqui ficou bem mais larga do que era originalmente. Acho que sim. Tem bem mais areia aqui antes. Bem mais. Olha lá, ó. Até tem uma pequena... Uma pequena península. Eu estava daquele lado de lá. Ali a Ponta Grossa. Também é o bairro Ponta Grossa. Ali a Serraria, ó. Para cá, ó. Eu estava ali, ó. Nessa faixa aqui de terra que é... O Guarujá. E para cá, o Espírito Santo. Mas impressionante a altura da terra. E acho que a extensão aumentou também. Dá para ver que parte da orla lá... Tem uma pequena parede lá na frente, ó. Tem terra ali na frente. Eu não sei se você vai ver a terra ali antes. Areia, né? Parece que eu estou em uma praia de oceano mesmo. Pela extensão da areia aqui. Muito, muito larga. O pessoal de Ipanema, por favor, comente aqui. Porque eu não sei como é que era antes exatamente. Eu vi poucas vezes, não sei... Não tenho em mente a imagem clara de como é que era. Eu sabia que aqui era mais largo mesmo. Mas não imaginava que fosse tão, tão mais largo. Olha onde é que está o Guaíba aqui, ó. Gente, a gente viu a geografia da cidade mudar com essa enchente. Olha só. Eu também nunca vinha caminhar aqui. Eu vinha mais para filmar. Agora teve a cheia. E antes da enchente, eu não lembro de ter filmado aqui. Eu acho que não. Nesse bairro. Passei pelas Zonas Sul, mas não por aqui. O bairro Ipanema vai até lá, o pé do Morro Sabiá. A areia, inclusive, vai até lá. Olha a altura aqui, ó. Olha, aqui tem... Da onde eu estou aqui no chão, bem na Jutágua, para cá tem um metro de areia, a espessura. Um metro a mais aqui. Porque essa linha aqui, ela bate quase aqui no meu peito, no meu estômago. É, dá um metro, eu acho. Talvez até um pouquinho mais que isso. Impressionante. Seguir adiante, então, um pouco mais. Vamos lá. Subiu o calçadão aqui. A água estava aqui em cima batendo. Naquele dia daqui, o coelho estava alto, estava com 3 metros e 60, praticamente 3,50 e alguma coisa. Agora está 2,1. Então, a água está um metro e meio mais baixa do que estava há quase um mês atrás. Baita diferença. Eu acho que não é visível aqui no Parabrisa, mas tem umas gotinhas de chuva aqui, umas gotículas bem pequenininhas. Está assim o tempo hoje. Choveu um pouco de manhã, molhou o chão na zona norte, depois chegueu na mistura da tarde. E agora está assim. Essa daqui é a Rua das Laranjeiras. Avenida Imperial, pegar aqui à esquerda. Olha aqui, tem muita terra e ambiente cardíaco aqui também. Aqui fumaram que a água demorou para sair. Mas é um aspecto sujo mesmo. Chegar até ali a orla um pouco de novo, na ponta de lá agora. Estou aqui na Avenida Tramandaí. Essa parte de baixo da Avenida também foi muito afetada aqui no movimento com a Rua Gávea. Daqui tudo virou inundação até o Guaibão lá. Não esqueça de se inscrever lá no meu perfil do Instagram e também do X, onde tem ali o nome observador do tempo e a foto de perfil que eu pôr do sol, além da minha página no Facebook. 20 graus aqui no relógio, na frente do retorno, porque a santuária é parecida. Praça, o cenador aberto, Pascoalinho. Olha que bonito sol aqui, olha. Tem uma... parece uma bola de fogo atrás das nuvens. Bem, bem bonito o cenário. Está botando um asfalto mais quentinho aqui, olha. É, mais preto. Fica mais quente, claro. Esse sol é... essa camada de nuvens é típico de quando a atmosfera fica instável. Fica uma camada de cirro mais espessa, ficou azul escuro. É porque a atmosfera está bem instável ou tem estabilidade perto. No caso, é o primeiro ponto. Chegando aqui na terra Confal, que é a rua que está... a primeira rua na ponta norte do bairro da... vai dar na ponta norte da Orla de Ipanema. A água chegou até essa esquina aqui com a Cidreira, onde eu estou passando agora, no auge da inundação. Eu quero mais ver o efeito aqui nas casas da Orla, como é o efeito, como é que está a situação agora. Olha lá para o Guaibão como a gente não vê o fim dele, olha. O horizonte ficou a mesma coisa com a... O horizonte e a linha da água ficaram a mesma coisa. A gente quase não consegue notar a separação dos dois. De novo aqui a Avenida Guaíba. Vou tentar ver um pouco aqui as residências aqui, olha. Mas não tem muita coisa mais. Acho que o pior mesmo passou. Quer dizer, claro que o pior passou. Eu digo, o efeito, a imagem física, parece que não é mais perceptível aqui. Felizmente, tem uma casa toda pintada aqui de novo. O muro todo pintado. A gente vê carros para todos os lados, né? O pessoal estacionou para vir para cá. O bar está aberto. É uma casa bem antiga aqui, deve ser do século XX. Com o muro todo assim, já botaram as pés no lugar, só não refizeram o muro. E olha para cá de novo o que tem de terra, cara. Olha só a areia, olha só. Olha ali, olha. Aqui na esquina da Avenida Flamengo. Muita areia aqui que foi acumulada. Ela foi colocada de volta na orla. Tem isso também, né? Olha, está chovendo, gente. Começou a chover um pouco mais. Aquela faixa de terra que eu filmei lá atrás, olha. Parece uma ilhazinha. Parecia a da... Ela não dá para ver direito aqui. Porque eu falei que parece uma península. E aqui tem uma seda de esgoto, né? Para variar, bem aqui na Avenida da Gávea. Na frente parece que tem uma ilhazinha ali. A gente vê que a terra foi toda recolocada para a orla. Mas aquela camada grossa onde eu caminhei não é. Não foi recolocada pelas pessoas. Ela foi realmente depositada pelo Guaibão. Entrar aqui nas laranjeiras de novo? Não. Vamos adiante. Agora começando a chover, bata esse cheiro de esgoto aqui. Polícia. Começando a chover, entrar aqui na rua Avenida Jardim. Onde eu saí primeiro. Agora 5 horas da tarde. Olha como é que está o tempo aqui. Chovendo. Chovendo devagarinho. Gente, eu vou deixar para vocês aqui verem os locais para doação e mantimentos para as pessoas. Atingidos pela enchente. E eu acho que eu peguei a rua errada. Estou na tramada aí, mas eu tenho que subir. Também, por favor, rezem por todos. Certo? Sem falta. Sem choramingar. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Inscreva-se aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço. Fique com Deus. Aqui deve ser Oswaldo Cruz. E nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.